Aí galera do Handball Brasileiro, estamos de volta aqui no quarto bloco. Que bloco é esse, cara? Nós estamos no Ceará, em Fortaleza, falando de base do Handball com dois técnicos maravilhosos, o André e o Dourado aqui à minha frente. E o André agora vai falar da base, né? O que você faz de trabalho na base hoje com as equipes de base infantil, juvenil, cadete. Uma coisa incrível o trabalho que você faz aqui, né André? Eu agradeço as suas palavras e a gente tem começado o trabalho há um pouco mais de cinco anos. Tudo é muito novo ainda, né? Lá em Pentecoste. Fui para lá com o intuito de desenvolver um pouco o Handball do nosso estado e graças a Deus a gente encontrou realmente atletas da periferia da cidade, tá? Que realmente abraçaram a causa e resolveram, assim como eu, encabeçar esse projeto. Nós, na cidade, temos um projeto chamado Esporte é Vida, que tem um pouco do apoio da Prefeitura Municipal, local. E temos um clube chamado Liga Pentecoste de Handball, uma liga nova, pequena, que funciona dentro da própria cidade, entendeu? E aí nós implantamos as categorias infantil, cadete, juvenil e adulto masculino. E tem o adulto feminino, no qual não sou eu que trabalho. Tem outro professor que trabalha, o adulto feminino. E qual que é o compromisso da Prefeitura? Eles se dão apoio mesmo? O prefeito te dá apoio? Qual o nome desse prefeito? Prefeito João Bosco. Que para dar apoio para uma modalidade que nem a nossa, o cara é incrível, né? É, graças a Deus nós temos tido esse compromisso do prefeito João Bosco, né? Nos nossos projetos, nas participações, nas competições. Não é fácil fazer esporte no interior, muito menos no Handball. Principalmente com relação a transporte, a alimentação de atleta. A gente passa por isso e, mas graças a Deus lá, a gente tem encontrado esse apoio no atual prefeito, sim. E nos secretários que passaram pela pasta, né? Que hoje, atualmente, é o Cleiton Pinho, né? Que agora é o nosso secretário. Que também tem dado uma força de estar presente nas competições. E isso tem mostrado que a gente tem crescido bastante. É, conforme foi passado, assim, de várias conquistas que você teve agora, né? Nesse final de ano, né? Que eu ainda não consigo colocar, porque são tantas conquistas, Dourado. Que você, o Dourado, quer muito que o André vá trabalhar com ele lá. Por quê? Seria unir o útil ao agradável. Por quê? O Fortaleza precisa de base. O André precisa colocar as meninas no futuro. Então, o futuro do Handball está na mão desses dois caras aqui. Que precisam do quê? Do apoio de um presidente do Fortaleza. Que eu me disponho a fazer entrevista com ele, se você conseguir, até, Dourado. Para, justamente, solicitar a ele esse abraço de vocês dois, né? Porque ele é um cara de base. E você faz um trabalho incrível, em alto nível, já, do adulto. E o que a gente precisa, além dessa amizade que já é longa, né? Quantos anos a amizade de vocês? Eu estou desde os 15 anos de idade, nas mãos do Alex. Quantos anos você está? Eu já tenho 42. Olha, meu! Você imagina a confiança que os dois têm. O que eles precisam é, realmente, de uma oportunidade. E que eu queria até solicitar para o prefeito da tua cidade. Qual que é o nome do prefeito? João Bosco. Por favor, entre em contato com o presidente do Fortaleza. Tente acertar essa parceria maravilhosa. Porque seria muito bom que os dois tivessem essa parceria. Para o quê? Para a modalidade do handball no Ceará cresça. E que brilhe na Liga Nacional de 2020. Chegando aí no terceiro, quarto lugar. E a gente vê que venha crescendo aí. Então, o que eu quero falar assim. Vamos continuar na base? Que eu sou um cara aficionado na base. Quantos campeonatos só na base você elevou esse ano? Esse ano, nós participamos do campeonato cearense infantil, cadete e juvenil. No infantil, fomos bicampeão cearense. No cadete, vice-campeão. E no juvenil, fomos vice-campeão também. Lembrando que as mesmas equipes foram, no ano passado, representar o estado do Ceará nos Jogos Escolares. Fomos representantes do Ceará na fase regional em Natal. E esse ano, a equipe 14, que era no passado 14, esse ano era o primeiro ano, 15 a 17, também venceu a fase estadual dos Jogos Escolares. E representamos o Ceará lá no Rio Grande do Norte em Natal. Você não se cansa de ganhar tanta medalha, não? Eu não me canso é de trabalhar, nem de dar treino. Agora, vamos falar um pouquinho de intimidade? Sim, claro. Dourado, quando começou esse cidadão com você, o que você achava dele? Ele jogava em qual posição e o que você falava para ele? Qual era o maior defeito dele e a maior virtude? Ele jogava no pivô. No pivô? Sim. E não defendia muito bem. Tinha dificuldades. Aí, na hora da volta, se tirava ele. Depois, a gente tentou, nas marcações mais profundas, para ele fazer uma avançada, fazer um pico. Melhorou nesse aspecto. E tinha uma boa saída na transição ofensiva, no contra-ataque. E aí, se adaptou melhor. Mas era um pivô que conhecia bem a posição. Você sabe que, pela força que ele tem, ele me parece o Hulk. Não sei se você conhece o Hulk. Não, estou falando sério. O presidente da liga de São Paulo, ele era um pivô animal. Ele era um cara, e ainda é, um cara fortão. Mas o braço dele está diminuindo muito. Ele deve estar com uns 25 agora. Ele tinha uns 55. Mas está diminuindo muito, né, o cão? Mas, assim, é um cara super forte, que nem você. Você era agressivo mesmo, não dava moleza para ninguém, não, André? Era uma posição que eu me identifiquei bastante. Sim. Eu tinha realmente essa facilidade de encontrar um espaço. Não gostava mesmo de defender. Não era um problema. Eu não tinha saco para isso. Mas no ataque era uma fera. Ah, sim, claro. Com certeza. Fazer gol, né, é a mania do brasileiro. Mas, realmente, o Alex tinha essa percepção. Quando mudou a defesa para defender no avançado, no um ou no bico, tinha essa facilidade de correr mais fácil para o contra-ataque. Eu tinha esse tempo, né, esse delay. Mas continuava sendo um defensor razoável. Mas, graças a isso, também, conseguimos conquistar dois títulos brasileiros, né? Fui campeão brasileiro duas vezes adulto. Uma vez pela equipe de Morada Nova, onde o Alex não era nosso técnico, porque outra equipe levou uma equipe para o Ceará. Mas, no ano seguinte, montou a nossa equipe mesmo e defendemos o título dentro de casa. Fomos campeões aqui. Dos dois anos seguidos, em cima do clube português. Entendeu? Então, assim, nós andamos conquistando diversas coisas nesse Ceará, nesse Nordeste, nesse Brasil. Tive a oportunidade de jogar dois anos em São Paulo. Acho que eu fui um dos primeiros alunos do Estado do Ceará a sair daqui. Joguei em Osasco, do professor Danilo, né? Que hoje está no... Não é no Taubaté. Está em Tati. Danilo? Danilo. Faz. Não tem. É, ele faz um trabalho também com o handball do interior, né? Meu seguidor também fiel, sou o que aprendi muito. E passei dois anos lá, fiz uma temporada boa. Aprendi bastante, mas voltei para casa e voltei com novos conhecimentos, com outra cabeça, né? Continuei ainda nas mãos do mestre. Depois desse período aí, já era árbitro nacional. E aí eu quis seguir o caminho, aí continuei na trajetória, deu maior força. Então, assim, o Alex é uma pessoa que está no meu caminho desde os 15 anos de idade. Ele fez um papel fundamental na minha vida, que hoje eu faço com os meus alunos, que para mim eles são filhos e eu sou pai. Da mesma forma ele foi para mim desde os 15 anos, sempre orientando. Não só na quadra, não só nas quatro linhas, mas fora dela, com o comportamento disso, com o comportamento daquilo. Então, ele foi uma das pessoas que, graças a Deus, a minha carreira hoje, ela tem um norte, porque esse cara foi um dos responsáveis para fazer com que ela seguisse. Cobrou muito para que eu fosse aluno do Instituto Federal. Estudei para passar no Instituto, me formei em telecomunicações lá. Não queria nada com a educação física, mas quando eu fui para o interior, eu vi a necessidade de estudar educação física. Graças a Deus, hoje eu continuo seguindo o mesmo caminho. Sou educador físico já de formação. E aí está com mais ou menos os cinco anos que eu comecei a fazer esse trabalho como dirigente. Sempre que encontro, converso, algumas dicas. Esse ano de semana eu fui assistir as minhas finais. Hoje a gente já vem no carro conversando para, olha isso aqui, entendeu? Então, eu estou sempre sendo orientado. Então, acho que isso é importante do esporte, né? Ele só não estou junto com ele como atleta, mas continua ainda como pupilo, ele continua ainda como meu mestre. É, eu estou até passado, eu ia até para o quinto bloco, né? Mas quando você fala de educador físico, eu já paro por aqui. E eu acho que tem que ouvir bastante mesmo, sim. Muita gente reclama, né? Pô, você coloca aqueles vídeos gigantes, assista quem quiser. Mas assim, educador físico é um orgulho para nós todos, né? Ser um educador, ser formado, ter o diploma. Eu tenho um orgulho gigante disso aí. E não tem diploma no mundo de divulgação que possa comprar o meu diploma de educador físico. Eu não sou jornalista, não sou nada, mas assim, eu tenho um prazer enorme de falar sobre a parte de educação física, da formação, que nem você. Então, às vezes o pessoal fala, pô, o cara é um chorão, né? Mas você pensa que é fácil não ser o chorão, né? Com a dificuldade que a gente tem. E a gente vê numa amizade entre vocês, incrivelmente positiva. Onde, se vocês trabalhassem juntos, eu acho que o handball aqui do Ceará seria uma outra coisa. Está no olho de vocês, né? A gente se emociona, é lógico que eu sou um chorão babaca. Mas assim, é muito duro para a gente que tem a educação física no coração, ver tudo o que está acontecendo. A gente quer divulgar, a gente quer mostrar para o Brasil, e a gente só está uma cacetada, né? Mas eu estou aqui num dia único para mim. Eu estou no Ceará hoje, hoje é uma sexta-feira à noite, e eu estou tendo o prazer de estar com o André aqui, e com o Dourado, que são pessoas incríveis do handball do Ceará. Eu quero agradecer demais vocês por estarem na página, por estarem em nossas páginas, né? Que todo mundo acompanha, que Portugal acompanha, que Angola acompanha, que o Jabão acompanha, e que eu tenho certeza que muitos mais vão acompanhar, porque são esses valores positivos de comprometimento. Ninguém precisa curtir mais, sabe? Nenhum jogador precisa curtir. A gente está chegando num nível que a gente está passando disso. É lógico que a gente queria que todo mundo desse um abraço para a gente, mas infelizmente a gente nunca teve, eu acho que nunca a gente vai ter. Então, o que é importante é vocês estarem com a gente sempre. Isso sempre vai ser importante. Eu queria muito agradecer a vocês, que está sendo um dia impressionantemente incrível, depois de 19 quilômetros a pé, que eu fiz agora. E você está dando risada que você não vê o tamanho da bolha. Mas assim, é incrível estar com vocês aqui. Eu queria complementar, Carlos. A satisfação é nossa. Eu acho que se a gente tivesse o que você está fazendo uma vez por ano, como a gente avançaria? E eu sempre usei o handball como veículo de socialização. Eu sempre me preocupei com a formação, não só técnica e tática do nosso trabalho, mas a sua formação enquanto cidadão. E eu digo, essa é a maior gratificação que você tem, quando você consegue influenciar na formação dele. E eu sempre digo, aonde eu vou fazer qualquer palestra, falar sobre esporte, sobre renda-bó, que você ganha títulos, talvez não seja tão difícil. Mas quando você influi na formação de forma positiva do seu atleta, do seu aluno, aí sim, esse é um título que ele não vai se esquecer nunca. Nunca, nunca. E o depoimento com o André dele, eu sempre me emociono muito, mas eu tenho a grata satisfação de ouvir o que ele está dizendo, de vários outros, até de centenas de outros, que quando eu encontro, às vezes, eu recebo um abraço e um muito obrigado, não é por ter sido um atleta que conquistou algumas medalhas, não. É pela influência que a gente teve, na educação moral, na disciplina, no respeito, na coletividade, de lutar sempre pelas vitórias de forma lista, de forma limpa, e reconhecer quando é derrotado, e saber que nós vamos ter outras oportunidades de nos prepararmos melhor em busca de vitórias. Então, essa é a grande lição que eu tenho tentado deixar para os meus atletas. Esse bloco, o quarto bloco, foi bombado, não sei se deu 20 minutos, 25, muita gente fala assim, pô, mas você faz entrevista cumprida. Eu não senti nada de cumprido, sabe por quê? A gente ouve o que a gente gosta de ouvir. Eu acho que todo educador físico que assiste isso, ele ia gostar de ouvir o que a gente está falando. Então, vai de cada um, ou assiste ou não assiste, mas o que é um prazer incrível é saber que a base está aqui, e que o topo está aqui. É uma questão de junção. Tomara que o presidente do Fortaleza adote esse cara incrível que é o André, e que o prefeito do André, que ajuda ele, entre em contato com o presidente do Fortaleza, que faça essa junção. A hora já passou, já passou da hora. Está na hora já de mudar isso. Então, hoje, a gente vai continuar divulgando e pedindo para que os dois conversem. Então, eu não queria que vocês falassem nada mesmo, porque quem vai pedir sou eu, tá? Então, vocês não têm nada a ver com isso, mas eu acho que chegou a hora de a gente ter um Ceará forte no handball. Eu quero agradecer a vocês, uma boa noite incrível. Eu ganhei a minha semana, sei lá quanto tempo que eu ganhei, mas de estar conhecendo vocês dois aqui, e você também, né? Pô, você é um cara incrível, e você também, André. Eu queria só finalizar. Claro. Eu agradecer realmente você, que me procurou desde o mês de novembro, né? Que vinha para o Ceará, e dizer que quando você fala da educação física, você se emociona, e é uma coisa bacana, né? Porque eu conheci a educação física com 15 anos, com o Alex no IFCE, que antes era escola técnica, e tudo aquilo que eu aprendi, que hoje ele encontra os meninos, que recebem um abraço, e tudo. Eu já passo isso hoje com as minhas crianças, né? A questão do reconhecimento, de fazer um trabalho comigo de periferia. Graças a Deus, o handball me deu três filhos. Eu tenho três filhos adotados, né? São oriundos do handball, o handball que me deu. Dois são registrados no meu nome. Eu não tenho como registrar, porque já tem piapai biológico. Então, isso são coisas que só o esporte e a educação física poderiam me dar. Então, eu aprendi isso lá atrás. Coloco em prática hoje, então, aqueles dez pontos que você me pediu, o último ponto era esse. O maior troféu, a maior realização da minha vida é ter os meus filhos que eu consegui através do esporte, que mudaram, que mudou a vida deles, que hoje estão se tornando cidadãos de bem, estudiosos, buscando aí vagas no ensino médio e depois entrar na faculdade, e já querendo serem educador físico também. Muito obrigado por ter vindo ao Ceará. Muito obrigado por nos proporcionar esse momento, que é importante para o nosso handball. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Eu não sou de chorar, nunca chorei. Nunca. Em nenhuma entrevista minha eu chorei, mas eu também não vou chorar, porque eu não estou sentindo nada nesse momento. Eu só queria agradecer demais mesmo. É do fundo do coração. Tem duas pessoas que nem vocês. Aqui, sabendo que o Estado do Ceará tem uma força tão grande, que tomara que o presidente da federação de vocês tenha esse mesmo sentimento, sabe, de orgulho de estar aqui na frente de vocês quando foram falar com vocês. Porque eu tenho orgulho. Eu saí lá do Sudeste, vim para cá para conhecer vocês, e eu tenho um orgulho imenso de estar na frente de vocês. Eu acredito que ele também vai ter, como presidente do Fortaleza e como prefeito da sua cidade, uma boa noite para vocês. Boa noite. Estou passado. Handebol brasileiro que é delícia de esporte. Isso é bacana, não é? Isso é bacana. Que bacana!